7.088 quilômetros de comprimento, passando por 10 países e gerando vida ao redor de suas águas. Conheçam hoje o rio com o maior comprimento do mundo, o Rio Nilo. Fala pessoal, eu sou o Marcos, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui eu falo sobre curiosidades, sobre geografia, história e culturas do mundo todo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? E se você tem interesse ou até mesmo pretende viajar para o Egito, ou para a região norte da África, assista esse vídeo até o final que tem muita informação massa sobre esse personagem tão famoso da região, o grandioso Rio Nilo. Tá, pra começar, o que é interessante a gente saber sobre o Rio Nilo? Bom, o Rio Nilo é o maior do mundo em termos de extensão territorial. Localizado no continente africano, esse rio é de extrema importância para toda a sociedade que o rodeia, sendo totalmente essencial para entendermos o desenvolvimento das civilizações milenares, como a Egípcia, por exemplo. O Nilo passa por 10 países africanos, até desaguar no mar Mediterrâneo, por meio de sua foz no Egito. Seu tamanho contribui diretamente para que faça parte da principal bacia hidrográfica do continente. Ao somarmos desde a nascente mais meridional ao sul da Uganda, até sua foz no mar Mediterrâneo, o Nilo possui um comprimento de 7.088 quilômetros. Há controvérsias entre estudiosos sobre esse dado, e alguns colocam o Rio Amazonas sendo maior que ele. Em termos de vazão, o Rio da América do Sul é um pouco maior mesmo, mas em termos de comprimento, o Rio Africano leva a vantagem. O Rio Nilo nasce no interior do continente africano, na parte veste da África. Seu curso é o maior do mundo, correndo no sentido sul para o norte. Esse sentido baseou o desenvolvimento de sociedades antigas, como a Egípcia. Grande parte delas se instalava na margem direita do rio, ao leste, pois é onde o sol nasce. Para os egípcios, os deuses da mitologia egípcia usavam o Nilo como transporte, e o local onde o sol nasce seria o lugar mais propício para a vida. O Nilo passa por 10 países africanos, sendo essencial para suas populações. Lá em Uganda e na Etiópia, existem nascentes dos seus principais afluentes, Nilo Branco e Nilo Azul. E no Sudão e Egito, ele atinge o mar Mediterrâneo. Além desses locais, o rio percorre áreas da Tanzânia, do Quênia e República Democrática do Congo, Burundi, do Sudão do Sul e da Ruanda. O nome Nilo pode ter inúmeras explicações, mas talvez os principais sentidos desse nome sejam poder azul, purificação, calma e força. O tamanho do Nilo está diretamente associado a sua importância para a sociedade africana. Em termos históricos, ele foi essencial para o desenvolvimento de uma das civilizações mais intrigantes e enigmáticas da história. A civilização egípcia. O clima árido e seco do Egito torna a sua ocupação um grande desafio, mas graças ao rio e suas cheias fertilizantes, o desenvolvimento do egípcio conheceu tempos de glória, riqueza e magnitude. Suas cheias movimentam os nutrientes do rio, trazendo à tona, durante o período de estiagem, grande quantidade de humus e adubo natural. Por isso, as cidades mais importantes dos países em que há o curso do Nilo estão em suas margens ou em áreas próximas. Estudos históricos apontam que as margens do Nilo foram ocupadas desde o período Paleolítico. As árvores próximas ao rio Nilo possuíam uma grande variedade frutífera, proporcionando fartura para os grupos humanos que nessa área ainda não praticavam agricultura. Um dos graves problemas enfrentados pelo Nilo está no seu delta, devido às mudanças climáticas ocasionadas pela emissão e pelo acúmulo de CO2 na atmosfera. Muitos agricultores no delta estão perdendo solos cultiváveis. Isso porque a salinidade avança gradativamente, tornando o solo pobre e intensificando o uso de adubos químicos. A gravidade das mudanças climáticas no delta do Nilo poderá afetar mais de 8 milhões de pessoas, que terão de ser deslocadas das áreas vitorâneas até o fim do século, segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas, órgão da Organização das Nações Unidas. Pois é, é uma pena né pessoal, infelizmente é o que está acontecendo com esse patrimônio do mundo. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história desse rio tão importante para toda essa população milenar que ano após ano depende desse rio. Então se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.